Caramba, Alip, estou baixando um jogo muito louco aqui, cara, Half-Life 2, episódio doido. Caramba, no celular? No celular? Eu também, eu baixei o Half-Life 2 do Xbox, mas ele está no computador. É o que eu tenho que passar. Aí eu vou ter que tirar daqui, passar lá para o FTP. Poxa, por que você vai tirar o jogo direito aqui não é? Porque não tem como passar sempre. Ah, mas eu vou fazer esse cabinho antigo, velho, obsoleto. Poxa, eu vou, só tenho esse. Tá doido, esqueceu do Vonitz? Vonitz. Vonitz? Ah, a Vanessa. Não, essa aí não, né? Essa. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Compartilhando Conhecimentos. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aparelho top, que você consegue usar Wi-Fi wireless no seu Xbox clássico. Já vou logo dizendo que se quiser descobrir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então pessoal, existem várias formas de vocês estarem usando Wi-Fi no seu Xbox wireless, né? Sem a necessidade do cabo. Tem o original, né? Que é um receptor assim, muito louco, vai estar aparecendo na tela. Só que é muito caro e também é difícil de achar. Tem um Wi-Fi embutido, de fã também. Você tem que cortar a carcaça, mó trabalho. E aí também tem a Vanessa, né? Que é a forma mais prática e rápida de hoje em dia, né? Mais barata. Vanessa é o apelido que a gente deu carinhosamente para este aparelho que está aparecendo na tela. Então pessoal, agora vamos falar sobre o aparelho. Ele é um copiador de Wi-Fi. Ele não está passando Wi-Fi solo para o videogame. Ele precisa ter uma fonte ali, né? Então ele pega o Wi-Fi que você tem na sua casa, do roteador, e ele vai copiar para ele e jogar para o aparelho que você desejar. Pode ser APD, pode ser um 360, qualquer aparelho que tem entrada é RJ4PC. Originalmente o Xbox era para ter Wi-Fi interno, né? Só que como ia ficar muito caro para a Microsoft, eles pegaram e deixaram via cabo o FTP, né? Porque é mais prático e também não ia gastar tanto. Só que hoje em dia isso é velho, caramba. Isso é coisa datada. A gente quer modernidade, a gente quer se atualizar. Então a Vanessa serve para isso. Agora eu vou estar mostrando para vocês como logar no videogame. Eu não vou estar mostrando a logar a ela, cadastrada na sua rede Wi-Fi, porque aí o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou deixar o tutorial na descrição. Então eu vou mostrar só como cadastrar o videogame. Estamos aqui agora na dashboard original. Só aqui você pode estar cadastrando Wi-Fi, não pode ser na XBMC. Vocês têm que ver em configurações. E configurações de rede. E aí para não ficar toda hora cadastrando, vocês simplesmente deixam automático aqui. Ele já vai detectar a rede automaticamente. Senão se você chamar no Oscar, tem que ficar cadastrando toda vez sem tráfego. Então vocês deixem automático. E aí vocês veem aqui, conectado. Já vai ler automaticamente. Aí ele já está cadastrado. Ele dá erro de comunicação porque não tem a Xbox Live mais disponível. Mas ele já está funcionando. Vocês já podem estar baixando as coisas. Estamos aqui agora na XBMC Emu Station. Só ela ou a 4Gamers consegue estar baixando coisas via Wi-Fi. Vocês veem em Downloader. E está aqui, todos os aplicativos. Todas as Earthworks, todas as dashboards, DLC, emuladores, homebrios, mods. Outras coisas aqui. Aí tem temas. Vocês podem estar atualizando aqui a XBMC também. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou estar baixando... Deixa eu ver. A User Interface X. Que é a dashboard original modificada. Só estar clicando em Downloader. Caso dê erro, vocês têm que estar atualizando. Porque às vezes a versão fica antiga do URL Downloader. E aí ele não consegue estar baixando. Aí vocês cliquem aqui em Yes. E aí vocês selecionam a pasta que vocês querem. Eu vou deixar aqui. Drive F Apps. Aí ele já vai baixar. É só guardar. Dependendo do que você for baixar. Nem demora tanto. A gente pensa aí. 100 MB. Ele está baixando rapidinho. E também a conexão de internet tem que estar boa. Porque se estiver ruim. Aí demora. Ele só vai extrair o arquivo. Aí. Ele já instalou. Ele só está extraindo. Aí vocês aguardam mais um pouquinho aí. Uns 10 segundos. Malemar 15. Aí ele já vai ter instalado lá. Já baixou. Já está instalado. Como que eu posso ver? Vocês têm que ver no caminho que vocês colocaram. Drive F Apps. Está aqui. Wix Dash. Aí. Já está aí. Não é igual ao original. Ela parece original, mas não é. Essa aqui tem mais recursos. Por exemplo. Hair Drive. Vocês podem estar abrindo os aplicativos, os jogos, os emuladores. Eu vou abrir tudo por aqui. Sistemas. Já pode visualizar o gerenciador de arquivo. O gerenciador de saves. E ainda pode estar trocando a cor. Tipo aqui. Por exemplo. Deixa eu ver. Aqui. Skins. Vocês podem estar deixando a cor que vocês quiserem. Orange. Por exemplo. Aí. Ele vai reiniciar. Aí. Já está laranja. O único problema. É que vocês não podem estarem trocando de 480i para 480p nessa dashboard. Ela só fica em 480i. Mas de resto ela é da hora. Lá nos Estados Unidos a galera já usa e sai há muito tempo. Só que aqui no Brasil o povo é meio desatualizado. Então. Aposto que a maioria aqui não sabia disso. Então. Gostaram do vídeo? Se gostaram. Deixe seu like. Ative o sininho. E não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fiquem com Deus.